Olá, que bom estarmos juntos aqui para mais uma reflexão. Eu sou a Jaqueline Kromenauer e hoje, dia 26 de outubro, a meditação tem por título Timidez versus Coragem. O texto é de 2 Timóteo 1, 7, que diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Muitos foram desafiados em alguma fase da vida e se esconderam dos desafios. Saúl, depois de ter sido indicado por Deus para ser o rei de Israel, se encolheu e se escondeu. Recebeu a nomeação com timidez e insegurança. Na hora de assumir a liderança, ele disse, eu sou o menor da minha família e a minha família é uma das mais insignificantes da tribo. Temia a crítica daqueles que o conheciam. Winston Churchill dizia, a única maneira de evitar a crítica é não dizer nada, não fazer nada e não ser ninguém. De quem você está se escondendo? De que desafio está procurando escapar? Quantas vezes você já teve a resposta na ponta da língua e teve medo de falar? Quando o professor perguntava entenderam, você costumava ficar quieto ou pedia para o professor repetir a explicação? Muitas pessoas já confessaram que passaram por um momento de timidez. É uma fase passageira, natural, quando tudo é novo e ainda não sabemos como agir. Depois, com o tempo, nos habituamos a fazer com tranquilidade o que antes nos causava desconforto. O tímido faz de tudo para não ser percebido. Entretanto, a coragem é uma espécie de faísca que incendeia todas as demais virtudes. Precisamos dela não só para enfrentar o perigo, mas também para ser bondosos e leais. Precisamos de coragem para guardar silêncio. Precisamos dela em todos os lugares. Paulo disse, Deus me deu coragem. Muitas vezes os grandes atos de coragem não aparecem em TV, jornais, revistas ou no YouTube. Às vezes ninguém está presente para aplaudir. Acontece nas ruas, em casa e está na cruz que se carrega a cada dia. Quando Paulo escreveu essa última epístola, estava sob o olhar de soldados que tinham ao lado uma espada. O apóstolo sabia o que o aguardava, mas não ouve de sua morte o mínimo de hesitação. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Você precisa de coragem quando é jovem e quando é adulto. Você precisa de coragem para ser puro e paciente. Precisa de coragem para não dizer nada. O que distinguiu muitos heróis não foi a diversidade de talentos, mas a coragem. Esta meditação foi escrita por José Maria Barbosa Silva e publicada em outubro de 2011. E aí